40 minutos para recompensa Será que eu chego na primeira divisão de novo em 40 minutos? Eu estou quase caindo para a terceira já de volta Olha o time como é que está agora Trouxe o Vini Jr finalmente O homem é uma máquina E comprei o Lewandowski do evento Fiquei testando um monte de time, um monte de tática Um monte de jeito de jogar diferente Aí só fui perdendo partida Fala Vitor Creito Valeu aí para os 15 Montei esse time aqui agora, vamos ver Cadê a Putelas? Vendi Largado para caralho, o jogo está maluco Estou jogando com algum argentino fedorento Bola ao verde Não, era no Dayong o passe, né, jogo? Meu Deus do céu Bora, Rafael Caralho, cara de mim O cara de mim é o meu drible Socorre, filho Dá para ter tocado ali, eu nem vi Eu estava com o botão de correr segurado Por isso que a bola escapuliu Sou uma mula Até hoje eu não perdi esse costume Tomei o gol de direita do fold Amém Tomei o gol de direita do fold Pão, 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 pão. Dessa vez mexi o goleiro. Chuta de novo. Ai. Azar, caralho. Pô, tá todo mundo jogando com essa desgrada, esse inhobe aqui, velho. Ih, não é pedido não, meu parceiro. Pena que o Vini Júnior travou aqui, né? Ah, que mentira, mano. Na hora do chute, viado. Ah, muita sorte, Leandro. Maluco. Pá, dum, pá, dum, pão, 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 pão. Dominou Ai Delay do caralho O sapote, esse delay dava pra fazer alguma coisa Como é que faz alguma coisa nessa merda Dessa demora O servidor lá na Conchinchina Olha isso Moleco vira, não tem nem o que fazer Viado Só sai correndo Olha aí, olha os gols desse cara Olha os gols desse cara Meu Deus do céu O cara só sai correndo Não dá pra marcar porque é um delay do caralho Vamos dar uma... É Fui testar Fui testar a canhotinha do Lewandowski Já vi que é um nojo Podia ter só trivelado ali também É verdade, ele é destro Nossa, eu viajei Ali era pra ter sido gol Ai, por que que meu bugador não funciona mais, velho? Ai, é que eu fico soltando Eu sou muito idiota Beleza Ai, ele travou na hora de chutar Errei o timed Ai, mano Eu tô amassando o cara, velho Eu tô amassando o cara, viado Só que eu não consigo fazer o gol E ele fez dois Em duas vezes que ele chutou pro gol Uma delas de direita Com o folding Porra, eu tô amassando, maluco Sempre tem alguém pra travar o chute Impressionante Se esse livro Se esse livro é da marcação Mas sempre vai alguém pra travar o chute E aí E aí E aí E aí não segurei o botão caralho cadê o som do jogo? vocês não estão ouvindo não? o pior é que o cara é muito ruim, viado esse cara jogando achei que isso ia dar certo ainda nossa, a bola vai e volta, mano e eu passo o exato tempo certo meu Deus, que sorte meu pai do céu, cara joga na Mega Sena, brother vai lá jogar no cassino certeza que tu ganha com essa sorte que tu tá aí chuta oh, oh, mano o cara me fez dois pênaltis e o juiz não dá, cara o cara dando bote por trás em mim, mano batendo no meu jogador e eu não conseguindo chutar e o juiz não dá pênalti, mano meu Deus que jogo lixo puta que pariu, viado eu não sou o mais Ai, fez um gol pelo menos Um gol decente Belo gol, belo gol Jogou bem agora Agora tu merece já ganhar Já tá merecendo ganhar o jogo Meu Deus, eu toquei ali no Toquei ali no lateral, viado Meu pai do céu Olha o passe do Vinícius Júnior Pro Lewandowski, velho Ele toca pra trás, viado Que isso, mano Eu dei triângulo ainda Pô, aonde que aquilo ali É um lançamento Desde quando o lançamento Você taca nas costas do jogador Que tá correndo Nossa senhora, que jogo horroroso Nossa, os caras tem que melhorar Muito esse jogo aqui ainda Pra ficar jogável Tá maluco Faz um pelo menos Boa Conseguimos fazer um gol Primeira vez que eu consegui chutar Sem ter nenhum bloco Em outro bloco Parão, parão Mais um bloco Boa, 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 boa Belo gol, belo gol Você vê, mano Amassei o maluco Tá ligado Amassei o maluco Primeiro tempo Só dava eu Só que nas chances de gol Que eu tinha O tempo todo Eu era travado Na hora de chute O cara chutou Cinco vezes pro gol Eu chutei dez Sim, cara Chutei cinco e fez três Inclusive um gol de direita com o Folden Que tem três estrelas de perna ruim Fala, Felipe Zechini Valeu pelos onze Já já ele desestala de novo Rapaziada Aqui eu cheguei na conclusão Que Que não vale a pena se estressar Tá ligado O jogo vai O jogo vai me roubar Mas se eu Se eu treinar e ficar bom o suficiente Mesmo o jogo roubando Ainda dá pra ganhar Alguma outra A gente vai perder ainda Porque Às vezes a roubalheira É muito forte Eu vejo até pelos profissionais Os profissionais Às vezes De vez em quando Perdem umas partidas Pra uns caras Que não merecia ganhar Tá ligado Impedido Mano, até agora eu não vi esse Lewandowski Falar que vale o dinheiro dele não, viu Caralho O domínio do Turan Hum Que pecado Boa, Varane Fica pra trás aí, otário Ai, 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 ai Porra, aqui era por cima, né Ai, errei a trivela Pô, muita chance desperdiçada Viado O goleiro tava adiantado Vamos Agora caprichei no bugador Não, não entrega não Param, param Caralho Param, 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 param Param Caralho Lewandowski Caralho Não vou conseguir pegar a bola, não Ui No vermelho Eu só queria dar o ball roll Acabei apertando o botão Ele levantou a bola Me atrapalhei inteiro Não, 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 não Vini Caralho Caralho Juiz Quebrou Minha canela Aqui Caralho Era pra ter adiantado Bela escorada de bola Caralho Que Cearaújo é uma pica, né mano Nossa Trivela do Vini É horrorosa Pelo jeito, hein Ou tem que chegar mais perto Será E Mexer melhor o corpo Pedido Oh, tô mirando lá embaixo Meu Deus do céu Que jogo ruim, viado Eu vou fazer con begitu Hum Hum Obrigado. Obrigado. Que bola. Ah, te foder, meu Deus. Ah, vai ser até fazer, né, mano? É a bola na trave, né? Você dá uma bola na trave no contra-ataque, o cara tem que fazer o gol, né? Senão não é FIFA. Tá maluco o jogo manipulado do caralho. Tá maluco o jogo. Já tirei a bola do cara uma vez, já tirei duas. Puta que pariu. Tentei o super chute com o Balverde. Mirei mal. Ai, fiz linha de impedimento na hora, safado. Pela marcação, varaninha, ó. Ah, nem foder, não, mano. Ah, mano, eu mirei no canto do gol. Não tinha ninguém ali, mano. Como que ainda bloqueia essa porra? Vai se foder, viado. Jogo o lixo, mano. Agora hoje o monstro da zaga. Vamos lá. Vamos lá. A estrutura é dotada de telecamere e acendimento. A pressão é a votar pela segurança do público. A pressão é a votar pela segurança do público. A pressão é a votar pela segurança do público. A pressão é a votar pela segurança do público. A pressão é a votar pela segurança do público. A pressão é a votar pela segurança do público. Acabou. Finalmente uma vitória. É o segundo jogo da noite, mano. Tu viu a briga dos streamers, Burgues? Que streamer. Kaique, 12. Vai dar para os 19. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, do pai vinha do Adolfo? Ah, eu estava vendo um vídeo. Estava vendo um vídeo aí. Que briga besta da porra. Tá maluco. Aproveitar a premiação. Deixa eu terminar meu squad battles. Vai começar a premiação já já. Vai começar a premiação já já. Não vai ser difícil de achar player. Falta jogar com o Team of the Week aqui. Jogar no Ultimate. Jogar no Ultimate com o Team of the Week. Para ver se eu ganho dois mil pontos. Bom que dá para tentar várias vezes até conseguir. O Adolfo consegue ser mais criança que o Paivinha. Sei lá que passa na cabeça deles, né, mano? Boa. Consegui resistir ao primeiro ataque da máquina. Toma essa trivela do Benny Jr. Beleza. Resistiu ao segundo ataque da máquina. Meu Deus do céu. Que porra foi essa, Lewandowski? Meu Deus do céu. Esse levantado que eu comprei Acho que está quebrado O cara está se perdendo sozinho O cara não sabia onde a bola estava Olha o Harry Kane na máquina O Harry Kane da máquina é lisinho Está maluco Vai tentar dribar você com o Harry Kane Para você ver Aqui vai ser até fazer Não tem jeito não A máquina decidiu que vai fazer o gol Ela vai fazer É igual quando está tentando roubar para alguém Não tem jeito não Não tem jeito não E aí O mesmo cara que chutou foi lá Saiu correndo pra pegar o rebote Como se ele já soubesse que ia dar rebote E aí Este é foda e viante. Amém. Meu zagueiro não volta, não? Meu zagueiro não vai voltar, não? Não vai, né? Vai até fazer o gol também. Ai, caralho. Ai, caralho. É, esse jogo aqui já era, rapaziada. Tá na hora da premiação já ou não? Falta dois minutos. Esse aqui eu já vou quitar. Primeira tentativa falhou. Primeira tentativa falhou. Tem que ter ideia da time de novo verde. Tô enferrujado, hein, mano? Tô enferrujado, hein, mano? Tô enferrujado, hein, mano? É, vai ser outro gol. Ah, deu a hora da premiação. Vambora. Pô, da premiação, nós volto aqui e tenta ganhar de novo dessa máquina no Ultimate aqui. Que, pelo amor de Deus... Só cheirado, viado. Pô, e até agora eu não... Até agora eu não ganhei os pontos do... Do Adama. Pô, ganhei um pacote jumbo. Pacote jumbo de atletas em nível raro. Pô, esse pacote aqui é bom, mano. Duzentas vitórias no Rivals. É aquele de vinte e quatro players e vinte e quatro raro, né? Pô, vai ser o melhor pack que nós vamos abrir hoje, eu acho. Bora pra premiação. Vamos ver o jogador que a EA vai mandar pra nós hoje. Cinquenta mil moedinhas. Dois player pick, oito quatro mais. Um pacote com quarenta atletas. Outro de trinta e dois mega pacote. Vamos ver aqui o que vem de player pick. Um macatoto. Aí veio o Kevara. Kevara que eu já tenho. Veio um oito oito aqui, pelo menos. Vamos ver. Vamos ter que abrir o mesmo player pick, que é bugado. Ô, o Soares em forme. Acho que o... Um Arnold... Acho que um oito seis tá valendo mais que um oito quatro em forme, né? Em questão de forragem. Primeiro player pick, até o Hernandes. Sério? Olha o preço. O informe oito quatro tá onze cá? Os oitenta e seis tá oito, né? Tá, beleza. Vou pegar o Soares em forme, então. Player pick bem mais ou menos. Fizemos trinta K, né? Acho que dá uns trinta K ali no player pick. Vou abrir os mega pacotes aqui primeiro, pra dar aquela diluída. Não veio andar a dor, tô pulando. Tudo negociável, que delícia, ó. Aí, você voltou, fala pra trade. Próximo, pega pacote. Não é andador, tô pulando também. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Tamo junto, hein, meu parceiro. Amém. Estão no AD? Enquanto vocês estão no AD, vou abrir o Team of the Week aqui, que não tem nenhum pacote que preste. Nossa, andador. Quem que é o andador do Team of the Week essa semana? Volante da La Liga. O que é o andador do Team of the Week, que não tem nenhum jogador que presta, né? 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 Agora, vou abrir o pack Jumbo, que eu acabei de ganhar, por ter 200 vitórias no Rivals. Vamos ver o que que vem. Mulher, andadora, zagueira. Aqui eu pulei. Vamos ver o que que veio atrás. Coliba ali. Nada que presta. Irene Paredes, eu tenho uma negociável. E é isso. Tirei Mbappé nesse pack, sério? Ai, bem que podia vir aqui agora pro pai, né? 30 atletas! Bora! Ah, é verdade. Esses packs aqui são todos nerfados, né? Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Tô nem fodendo, tem outra barata aqui, velho. Todo dia tá aparecendo uma barata nessa porra. Peraí que eu vou pegar meu chinelo aqui pra matar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mais uma barata assassinada com sucesso. Ai, ai. Esses jogadores aqui estão valendo alguma coisa ou não? Tem algum jogador que tá valendo alguma coisa? Ou posso dar quicksell em tudo? Vamos lá. O melhor foi 8.3, é isso mesmo? Caralho velho, que jogo lixo mano, o dog aqui não tá valendo nada não, guarda só os jogadores que foram das top 9 nacionalidades que joguem fora da liga de país, tipo o inglês que joga na Espanha, o italiano que joga na primeira liga, tipo isso, ah entendi, o dog tá valendo 3 contas aí ó, vocês falando que não tá valendo nada, tu fez o hero e abriu o pack de hero da loja? Não, tem pack de hero na loja? Caralho velho, mas não vou gastar dinheiro mais nesse jogo lixo não. É brincadeira? Só pode ser brincadeira um negócio desse né? Duas semanas seguidas que eu abro esse pack do Division Rivals e não vem nenhum andador. Ah palhaçada um negócio desse, tá maluco? Cadê? Cadê? Cadê Lúlubrigo Bíris Obrigado. Obrigado. 87 ou inferior. Ah, foda-se. Innegociável ainda. 87. Não tem nenhum que entra no meu time. Que presta. Agora podemos ir. Podemos tentar um CDM de Hero aqui, né? Pacote melhoria 80 a mais. Atletas raros, mínimo 6 no time titulares. Tirei o Sten nesse pack. Ah, esse aqui é o fã do Sten ainda, né? Eu estava usando o Sten até ontem. Ele é muito monstro mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, isso aqui é repetível? Ah, é o mesmo que eu fiz ontem. Eu fiz uns desse ontem aqui. Vamos fazer isso aqui. Um atleta, 87, superior, número de titulares, classificação geral do time, 86. Tá bom. Estou tendo armazenamento aqui. Vamos mandar essa Regenberg aqui. Vamos mandar o bastone. E o resto que eu tenho é só 84. Foda-se, eu tenho que gastar dinheiro. Esse bastone é negociável? Não é negociável esse bastone. Ele vale mais ou é forragem? Acho que é preto e forragem, né? Acho que eu vou mandar uma Regenberg e encher de 83. Três, foda-se. Tô fazendo, tô fazendo demir de herói aqui, mano. Isso aqui. Tô fazendo, eu tenho que gastar dinheiro, né? Vou mandar o bastone. Tô fazendo, eu tenho que gastar dinheiro. Foi bom. Tô fazendo, tá? 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 Caralho, viado Não deu 86 Bota um Gundogan aqui Porra, ainda não deu Porra, mandei um 89 89, 87 287, tem 85 Tudo isso Para tirar um Hero de 20k Tudo isso Para tirar o Canu, é foda Chegamos no limite Deixa eu abrir esse spec aqui para ver se vem mais uma forragem Ah, tirei o pescador O pescador está me perseguindo até aqui, mano Já não chega no cassino Esse Kirin vale alguma coisa? Mais 283 para a coleção Deixa eu ver na minha lista de transferência Que eu devo ter Devo ter jogador aqui que não está no clube Não tem não Vamos Deixa eu ver 130 2.800 FIFA Points Custa 2.500 Se mandar eu abro Eu não queria abrir não, mano Não vai dar dinheiro para esse jogo bandido Jogo horroroso Ah, preciso de um jogador da seleção da semana Classificação 85 Número de atletas 11 Lucaco também deve ter valorizado, né? Por que que o Suárez está tão mais caro que o Coisa? Eu não entendi Não estou entendendo Estamos juntos Valeu, Brunão Isso aqui é negociável Meu armazenamento, se não me engano, eu tenho Ué O pessoal está mostrando esses jogadores Google Ah, mas eu só tenho 80 Hum Hum Vou colocar um bastone aqui Essa Matheu Draguzinho Não subiu Não subiu ainda O jogo guluso Ele está pedindo mais Vamos mudar para ele Então Acabou minhas forragens Eu fiz tanto demê Acabou minhas forragens Viado Vamos dar esse Muriel O jogo O jogo já está Quase em O jogo já está E onde está O jogo já está E onde está Pera Ah, tava no limite aqui já O Muriel Ah, o Muriel tava no meu banco, se eu não me engano Ah, envia essa porra Pô, esse Hero aqui bem que podia ser negociável, né? Mas não vai ser, né? Mas não vai ser, né? Por um, por um, por um, por um 1.85 que eu tenho de forragem Não vai ser suficiente Mandar a Irene Mandar uma 8.8 aqui, foda-se 1.88, 1.85 aqui, foda-se Ele não lê nem fudendo É que você tá perguntando de Warzone, mano? Não me dá vontade de ler mesmo, não Não aguento mais ficar respondendo as minhas perguntas Todo santo dia, toda santa hora Por que você não pergunta o bagulho aqui do FIFA? Se eu tivesse perguntado, eu também teria respondido Que eu não tava lendo Eu tava concentrado aqui É agora, rapaziada Eu só quero o meu de Natali Vai Por favor Opa, parece ele, hein? Atacante Alemão Não era ele, não Otsugomes, viado Otsugomes, viado Parabéns, Brugão Você tirou uma geladeira frost-free à vista Gastei minhas forragem pra isso, né, mano? Vai se foda, viado Vai no próximo DME Que próximo DME? Tem outro DME ainda pra fazer? Desafio Rush Total 6 Atletas de um clube Máximo 5 Ligas Mínimo 5 Países, regiões Mínimo 5 Atletas raros Mínimo 2 Não dá pra fazer isso aqui com o montador de elenco, né? Tem que fazer na mão Tem que ter no mínimo 5 ligas País, regiões Mínimo 5 Também Porra, 5 ligas E 5 países Tá Vou pegar primeiro da Premier League Vou pegar aqui um brasileiro Um nigeriano Vou pegar esse aqui Que é da Desse país aí Ah, e a química é no mínimo 30 Então vai precisar combinar os times também Ou se não tem que pegar alguém do Southampton Ou tudo coisa ali Desse time fedorento Não tem nenhum desses times aqui, viado Você faz atacante, brother? Ou você? Esse aqui faz lateral, hein? Dá pra pegar esses dois aqui, ó Aí eu tiro um desses atacantes aqui Ou tem que ser do mesmo time? Tem que ser do mesmo time Classificação 80 Classificação 80 Viva Nilson Ah, e o foda que agora eu vou ter que pegar os... Os caras que... Ah, agora entendi, né? Não vai bater a química Então acho que o negócio é pegar os brasileiros que jogam na Premier League É isso? Pega a BR agora de outras ligas Depois se eu vou É, mas aqueles dois ali Já é de país Muito difícil de linkar Vou pegar os brasileiros da Premier League Tem algum time que tem 2BR Já pra dar o Perfect Link Participar esse time aqui Ah, no Wolves tem Peraí No Wolves eu sei que tem Então Ué Peraí, não tem não Viajei Peraí 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 Pera aí. O que eu achei? Acho que o cara era meia aqui. Aqui, aqui, o Danilo. Filha do time da chuvinha aqui. Vai, tira pra quietar. Ligas, mínimo 5. Não precisa nem ter tirado, eu acho, então, né? Quanto é que tá valendo esses jogadores aqui? Não tá valendo nada. Vai, pronto. 5 BR. Agora. Tem que ter 5 países diferentes. Ih, não vai dar certo, não. Caralho, vocês são muito burros, mano. Falei que não ia dar certo. É muito BR aqui. Acho que o esquema agora é pegar BR de outras ligas. Sei lá, pegar da Bundesliga. Qualquer posição, deixa eu ver. Não tem nenhum. Caralho. Ninguém mais liga pro Brasil na Alemanha, não? Na Liga Italiana também não tem nenhum. Oxi. Eu não coloquei Orujara, alguma coisa? Caralho, não tá tendo mesmo. Brasileiro na Liga. O que é isso, viado? Caralho, decaímos, hein? Onde tem brasileiro jogando no exterior agora? Mauro Júnior e Igor Paixão, na Aerodivise. A vocês mesmo. Porra, só fica com um de química. Tem outros dois brasileiros aqui, porra. Por que esses caras não estão com o link perfeito também? Tá bugado isso aqui. Era pra estar com três de química esses caras aqui, não era não? Vai pegando BR de liga diferente. E que tenha dois do mesmo time. Depois você vai ajustando o resto. Acho que é isso que eu tô fazendo, não é não? Tá bugado isso aqui. Só tem BR na Premier League, vendo? Ó, BR na Ligue 1 aqui, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Tem o Lucas Beraldo aqui também. Não, mas precisa ser várias nacionalidades, velho. Esse Renan Lodge tá no mesmo time do coisa, hein? Acho que dá pra pôr. Vou pôr o Renan Lodge e o Thaliska. Ah, ele não é do mesmo time, não. Eu achei que era aquele ali, o mesmo time do Neymar. Olha o Danilo aqui, ó. Ó, esse Danilo aqui é do mesmo time aqui do outro, não era não? Ih, aqui eu acabei de tirar ele. Caralho, vocês são muito burros, velho. E aqui é tudo lateral esquerdo. Caralho, eu tô quase no footbin. Países, regiões, mínimo cinco. Deve ter cinco países diferentes, viado. Viu algo bom na premiação? Não, mano. Não tirei nem andador nos packs de que vi a cinquenta jogador. O que não tem as cartas? Pô, será que eu devo ter usado o BR, então, pra fazer outras paradas? Vou usar outra nacionalidade, então. Devo ter outras coisas aqui. Tá. Vou colocar aqui espanhol da Premier League. Espanhol da Premier League deve ter bastante. Ó, tem o pau e tem o porro. E tem o Davi Raia. Agora? Agora. Eu acho que vou tirar o Davi Raia. Agora vou procurar um espanhol fedorento que seja goleiro em outra liga. Uh, dá pra colocar o pessoal, dá pra colocar as mulher, mano. Pô, botar as mulher do Barcelona. Ó, vou colocar essa mulher aqui, desse time fedorento. E tentar achar outro jogador desse time fedorento. Como é que é o nome desse time fedorento mesmo? Aqui, ó. Sei. Não, pera. Não achei, não. Aqui, ó. Dá pra usar essa aqui da Liga F. Se eu não me engano, eu vi uma goleira desse time aí, hein. Não é essa aqui? Não, não é esse time, não. Ah, essa foi a mesma goleira gorda animal? Pera aí, acho que eu vi a goleira desse time aqui. Não, não vi, não. Tá ficando maluco. Estava à toa na vida, meu amor. Me chamou. Não vai lincar essas duas sem vergonha. Deixa eu ver. Atletas do... Atletas do baguio de Madrid aqui. Atlético de Madrid. Eu tenho o Jimenez. Aí, o Jimenez é uruguaio. Já ajuda. Duque, ele é zagueiro. Você não faz lateral não, fedorento? Alguém de vocês aqui faz lateral? Ó, esse aqui faz lateral esquerdo. Não dá pra pôr ele aqui, botar ele aqui. Não, duro que essa menina também não... Você não faz ME, não? Ela faz zagueiro também. Pô, aí me fode, porra. Tá ficando maluco. Ah, tô vendo mais jogador. Tenta focar em jogador do mesmo time. É o que eu tô tentando, porra. Aí, o Lemar, francês, fedorento. Pode ser o Correia. Aqui é argentino. Aí, já tá aumentando as nacionalidades. Aí, essa aqui... Eu boto ela no lugar do pau. Eu tiro o pau. Vou buscar outros espanhol, fedorento, aqui. Ó, três do mesmo time. Ó. Aí, agora... Vamos escolher outro time aqui. Vamos escolher outro time. Seja... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o espanhol, o fedorento. Estava à toa na vida. Meu amor, me chamo... Tá, goleiro. Eu não tenho. Deixa eu ver um aqui que tem... Que combine aqui com esses fedidos aqui. Essas duas aqui são do mesmo país, mesmo time. Dá link perfeito, hein. Tá, goleiro. Eu vou colocar ela. Vou colocar ela... E a outra aqui. E a outra aqui... Uma liga, duas liga... Três liga. Três liga. Três liga. Falta cinco liga. Então, agora eu vou tentar pegar um espanhol fedido. Aqui que joga no Atlético. Aí, todos os espanhols e os espanhol fedorentos estão cheios. Agora eu vou tentar pegar... Dois BR. Para terminar de linkar os outros. Quantos países já tem aqui? Argentina, França, Brasil, Espanha e Uruguai. Já estou com cinco. Então, beleza. Aí, agora então... É só pegar o... Dois BR aqui e eu terminei. Vem você, Marcos, Leonardo, Crack. Da Zarabia. Coloca o Pombo aqui para aumentar o overall. Está precisando. E aqui, bota o... Esse aqui. Ligas, mínimo cinco. Tá, não completei as ligas. A química eu bati. Então, só preciso de um goleiro de outra liga, então. Não tem nenhum brasileiro. Ah, aqui o Pombo. O Pombo também era da Premier League, né? Por isso. Esse PP joga onde? Na Liga de Portugal. Vou colocar o PP aqui. Vou ver se eu acho o Neném aqui agora em algum lugar. Bota o Talisca da Zarabia. Faltou um de entrosamento. Não vai poder ser o Talisca. Mas se eu botar o Gabriel Jesus... E o Neto bate. Aí faltou uma liga, porra. Não vai poder ser o Talisca. Ah, era só trocar aqui Vocês são muito burros Consegui, achei fácil Todo esse trabalho Pra tirar um mega pacote Inegociável ainda E que não vai vir nem andador É, não veio nem andador Todo esse trabalho Pra tirar esses fedorentos aqui Uh, veio dois caçador Pelo menos Fala dele, fala dele Valeu a pena Seu Caralho, bugou o jogo Que delicinha Peguei um Hero de 700k No pack de Hero garantido Negociável Aquele árabe que faz link com o Ney Sério? Nem sei qual que é esse Eu peguei um que valia 70k Ixi, já começou a dar esse bug De novo Meu Deus Oh, caralho Que jogo ruim Ah, você comprou aquele pack de Hero garantido Qual que é o melhor Hero que pode vir naquilo lá Acho que é o Fernando Torres, né Que é horroroso ainda No pack da loja No pack da loja veio o Marquise O de 800k Caralho Vocês estão com sorte, hein, mano Olha aí, gordo Só que no chat Veio um Stan Marquise E um Ai Só falta você agora Pô, meu Acabei de fazer o DM de Icon, mano Tirei o Gomes O DM de Hero Tirei o Gomes Mas não tem nenhum Icon 87 Que entra no meu time, mano Pelo que eu lembro Não tem Algum Icon 87 Que entra no meu time Não tem nenhum, não É, Hero Ia, Ia, Tio, Rio Ia, Ia, 87 É, Hero Tem um bom Ramiro Esteves Ia, Ia Vamos domar um real Para esse jogo Tem algum outro DM Ali Para fazer ou não Que presta O que é esse Melhoria de ligas mistas Aqui Valeu, valeu Para o cincão Aí, mano Troca um elenco De atletas MLS Eu ganho o que? Pacote variado Prêmio de atletas Ah, esse é aquele pacote Que vem prata E os caralho, né Pacote ouro prêmio Pacote prata Pacote eletro Pequeno de atletas Tem algum pack aqui Que presta Para fazer ou não? Jogadores Da Libertadores Estão valendo uma grana Por que que a galera Está Por que que a galera Está pagando caro Um jogador Da Sulamérica Para fazer isso aqui Para ganhar pacote de prata Tem que ter feito o DME da Morgan Mas caiu no conto da vara Que porra de DME da Morgan Aí tem que fazer o DME da Morgan Aí tem que fazer o DME da Suência Tem que fazer o DME da outra E nisso Quando você vai ver Só tem mulher no time Aí o primeiro escanteio Que tivesse é toma Porque o seu jogador Tem tudo 1,50 Jogadores da Libertadores Estão valendo uma grana Por que que a DCSBC Olha o pack do grupo Como assim o pack do grupo Pacote ouro pequeno De atletas raros Ué Pior ainda Esse pack também é ruim Pô Vem 6 Vem 6 Jogador Ah o do lado Pacote ouro prime De atletas Qual que é esse Ah vou fazer Vou fazer essa porra aqui vai Ah o pack desse aqui parece que tá melhor É pacote Pacote ouro jumbo Atletas League One McDonald Mais era de Vaz E 11 no time Atletas de um clube Mínimo 6 no time titulares Atletas raros Mínimo 2 Atletas de um clube Mínimo 6 Pô tem que colocar 6 atletas Do mesmo clube Nisso aqui Pô tá muito difícil Isso aqui Esse aqui é o contrário Começa pelo libertadores Tá bom É esse aqui Argi 1 Vai tá escrito Libertadores mesmo Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não tenho suficiente E aí E aí E aí É liberta não esses Não tô perguntando se era esses aqui cês não responde E aí Ah, vai tomar no cu, vou ter que ver a porra do símbolo aqui. O que é que está valendo esses lixos aqui? Pô, será que não é melhor eu vender os jogadores ao invés de fazer não? Pega só o inegociável primeiro, não tem nenhum inegociável. Os meus são todos negociáveis. Olha, os caras estão pagando 3 mil, viado. Ó, e tudo é 4K aqui. Ah, vou fazer essa porra não, eu vou vender, filho. 4,500 mil aqui, o mais barato do mercado. E fazer a porra desses packs fedorento o quê? Perigoso eu abrir esse pack e não vir 5K. Olha isso. Cada jogador aqui é 5K, viado. Estou vendendo tudo. Está esse prato fedorento aqui, valendo 2K. Vou fazer essa porra não. Sim, até uns pratos na cara. 1.800, o mais barato desse aqui. 1.800, o mais barato desse aqui. Não vou fazer essa porra desse pack não, mano. Vou fazer mais de 100K aqui. Que jogador que eu ia tirar que eu ia vender para 100K? Esse pacote fedido? Os ouro que está valendo uma grana, né? Olha isso, tudo 5.000, velho. Aqui nessa página não vai ter... Ah, os do River que valem menos, né? Vocês falaram? Como vocês falaram. E aí E aí E aí Vamos ficar apagando no Bid, viante Vamos ficar apagando no Bid, viante Caralho, ainda bem que não botei tudo para vender meus jogadores ouro no ar, de preguiça É bom estocar mesmo, né? Não preciso nem olhar, está tudo caro Se não for do River, estou botando por R$4.700 R$4.700 Nunca ganhei tanto dinheiro Nunca ganhei tanto dinheiro nesse joguinho com esses ouro no ar Minha preguiça finalmente se pagou Ai, acabou já, que droga, achei que tinha mais Vender até esses bronze aqui, deve estar valendo dinheiro Olha os da solar Ah, o Acunha deve estar valendo dinheiro, tá não? Não, estou ambidando, estou ambidando nele O Acunha está valendo dinheiro Ah, o meu é inegociável Merda Oh, e os da Liga Holandesa Será que não estão valendo dinheiro também, não? Não Não, 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 não Não Pô, mas eles estão até que valendo Mais do que o descarte, né Geralmente eles não valem Nem o descarte Vou colocar tudo por 800 aqui, GG Geralmente eles vendem pelo preço mínimo Tchau Tchau Os pratas. Não, o prato não está valendo nada. Acho que é isso então, né? Olha, liga que está valendo o merendo. Então, Kerbzão, liga da Libertadores. Deixa eu ver os da Sul-Americana. Não, caralho. Sud-América, Sud-América. Quinteiro. Opa, está extinto o Quinteiro. Não está mais. Tem um de 5 mil lá para vocês, rapaziada. Cavani. O cara botou um de 3,800 aqui só para ferrar com o preço, mas vou botar por 4,700. Esse aqui está valendo menos que é do Boca, né? Do Boca é mais comum. Está extinto, está extinto. Não está mais. Esse aqui só tem um. É, o do Boca está valendo menos. Caralho. O caralho. O caralho. O caralho. É, o vagabundo é viciado em cassino, né? Eles estão doidos para abrir um packzinho. Esse pack lixo aí ainda. Eu até faria isso aqui se eu tivesse negociável e eles não estivessem valendo tanto. Esse pack lixo fedorento aí. Estou de boa. Ai, só tem uns pratinhos aqui agora. Oh, mas esse aqui está 5k. Na minha mão está mais barato, hein? Está 5,100 ali na minha mão é só 5k. Vê se vende. Vai na lista. Certeza que está vendendo, porra. Se o preço está alto, é porque está vendendo. Vamos lá. Vamos lá. O meu dinheiro aumentando lá, eu estou com 207 mil, eu estava com 130 na hora que eu comecei a fazer. Ah, esse é inegociável. Deixa eu ver se os bronzes estão valendo alguma coisa. Aqui na lista. Mais 215 mil. Aí, 5 mil vendeu, 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 vendeu. Olha o tanto de lucro, que delícia. Fiz quase 100k, viado. Olha isso. Aí tem os holandeses para vender aqui, que não vendeu ainda. Tem mais isso aqui para vender ainda. Já vendeu quase tudo. O que eu botei para vender aqui, que não vendeu o dog? Vai ter mais um monte ainda para vender. Eu vou fazer mais de 100k aqui no total. Deixa eu ver se tem esses repetidos aqui para ver se tem algum, né? Nossa, do River. Fiz mais dinheiro vendendo jogador argentino do que na premiação do Division Rivals hoje. Brincadeira? É brincadeira um negócio desse. Às vezes está alto porque é muita pouca gente com esses jogadores do PC. Mas, obviamente, o cara que vai comprar não vai pagar 5k numa carta dessa para fazer um pack prata. Não, mas o pack não era prata. O pack era o outro pack. Já era o prêmio ali. O cara que compra é o cara que é viciado em pack. Tá ligado? E também o cara que compra é aquele cara tipo assim, pô, está faltando só um jogador. Pô, eu tenho 10. Está faltando dois jogadores. Aí tipo assim, pô, não vou deixar de fazer por causa de dois jogadores. Vou comprar. Entendeu? Aí o cara vai comprar. Todo mundo pensa fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo problema. O preço vai subindo e ninguém abre esses packs que vêm esses jogadores. Esses jogadores estão limitadíssimos. A galera só ganha esses jogadores aí no começo do ano. No começo do FIFA. Depois dos packs que vêm na loja, que é só jogador... Os packs da loja são só jogador raro, mano. Vendeu de natalha e vendi. Estava muito caro. Vendi por quase 3 milhões. Vale a pena porque aquele DME é PEC negociável. Vale a pena porque aquele DME é PEC negociável. É, não sei se vale a pena. Um pacote... Um pacote de ouro... Um pacote de ouro prime fedorento. Esse leve é crack? Ah, até agora ele não mostrou para que veio, não. Paguei 700k nele. E até agora só lixeira. Nossa senhora, a velocidade dele. Meu amigo do céu. Meu amigo... Numa velocidade... Ó, toma o drible da vaca aí, ó, adama. Pô, tá insuportável esses adama aqui, na moral, viado. Nossa... O lançamento foi lá para minha menina. Que porra é essa, viado? Ai, que mentira. O zagueiro do cara tem mais explosão que o meu Vini Jr. agora. Uuuuh... Mais sorte que juízo. Caralho! E é profissional aqui, sabe? Todos os dribles. Hum... Engraçado que offline não pega esses caras Só pega quando eu tô em live Esses caras que jogam bem, não sei o que Que sabe driblar, perlock É só durante a live que eu pego Se eu jogo off Só parece os caras normal A dama é bom demais Deus do livro, a dama é insuportável, viado Tá maluco A dama é insuportável Minha Hanson ficou pianinho Perto da dama Porra, melhor ponta do jogo Disparado Belo gol, belo gol, belo gol, belo gol Ah, e todo mundo que tem uma dama joga desse jeito Só joga na dama Forçando na dama o tempo todo É impressionante É só a dama, 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 dama É só a dama, dama, dama Ah, isso é bom demais, né, meu parceiro Ó, e tá encebando muito já Tô até preocupado de não terminar a temporada E eu não consegui pegar o lado e eu não consegui pegar o... Pegar o adama, velho Tá que level no passe, não sei Tão uns três level de distância do... Tão uns três level de distância do... Tão uns três level de distância do adama Pega assim ainda Tem muitos pontos nos objetivos Mas eu não faço objetivos Eu só jogo Rivals Eu jogo Rivals com a de betas Eu só fico jogando normal Eu não fico jogando aquele rush lá não Aquele bagulho fed Se eu quiser pegar ele Eu vou ter que jogar o modo carreira Ok Não, ele é bom em tudo, né, mano Ele corre, ele defende Ele ataca Não tem um zagueiro Pra ganhar do cara Humilha até o Van Dijk Se duvidar Não, não toquei não, porra Uh, era a trivela Era só ter dado a trivelinha Vai entregar, vai entregar Bora O Araújo Olha lá E é muito difícil tirar a bola dele Porque se você tira a bola dele Só que ele toma de volta, mano Vai entregar Olha lá Ui, tiro nele Ai, 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 quase O Rafael Pressiona, pressiona Ai, não, não atrapa não Ai, é foda fiat Ai, é foda fiat Hum, na hora que ela dá o passe Um É nóis que é nóis Tá perdido, hein, meu parceiro Uh, errei o chute de novo E aí Amém. 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 Ih, vai esperar até os 90 para atacar? Caralho, viado. Ixi, saiu com bola e tudo ainda. Que vergonha. Não deu tempo. Tá bom, tá bom. Veio o caçadorzinho profissional aqui, tentar me humilhar e saiu com empate amassado ainda. Nas estatísticas. Dibrou, dibbrou, dibbrou. Ciscou, ciscou, ciscou. E deu dois chutes no gol. Ai. Sorte dele que eu sou ruim, senão... Sorte dele que eu sou ruim na finalização. Senão eu teria amassado. É não, digão. Vai no chat aí. Até que saiu empatado, oito a oito. Ah, é verdade. Ele chutou de fora naquelas horas, né? Dava um chutinho. Troquei no Rivals. Pra não falar que eu não tirei nada, nada. No Player Pick eu tirei uma Catoto. Oito a oito. E nos dois Packs gigante que veio, não veio nem andador. Foda, mano. Quantos pontos dá no objetivo do modo carreira no total? Não faço ideia, hein? Foda, mano. Foda, mano. Foda, mano. Tirei Arnold, oito a oito a oito a oito. No Player Pick e Pajor negociável. Ah, o Arnold veio pra mim também. Veio pra mim junto com o Soares. Oito a oito a oito a oito a oito. Informe. Aí eu peguei o Soares. Nossa, eu testei o Arnold, mano. Nossa, que morto, velho. Ele é muito morto, viado. Testei o Arnold ontem, eu comprei. Porra, mas não aguentei jogar com ele dois jogos. Ele é muito morto, velho. Três horas pra acelerar. Até o... Até esse fedorento novo aí que tá na... Que tá no DME aí é melhor que ele. Tá lateral. E aí é melhor que ele vocês. Mas posso. Não é melhor que ele fez. E aí é melhor que ele fez. O que ele fez? Eu achei que ele ia passar, que o passe ia sair na frente Mas esse jogo é um lixo, né mano Eu esqueço que esse jogo é uma merda Ai, que pecado Ai, Vini, faz o gol, Vini O que é isso, meu parceiro? Ah, deu, leva, não perde O cara quis fazer graça na linha de fundo ali Tá viajando Sai com o goleiro agora então Então sai com o goleiro agora então Eu quero ver Ai, que podia ter pego pra nós de novo Ai, que podia ter pego pra nós de novo Devolveu pra nós, humilde Ih, a linha de impedimento não funciona não, hein Ah, errei o time de velho Opa, entregou de novo Que cara é bom Eu erro os gols, o cara vai lá e entrega pra eu fazer de novo, mano Ai, ai Era o Dilorenzo Mano, pior que eu fiz o Dilorenzo Eu não gostei dele, mano Porra, ele defende até que bem, mano Pô, mas ele é muito pato com a bola, velho Parece um zagueiro, viado Tanto que eu fui lá e comprei o Michael Só de ódio Eu tava Tinha montado o time com o Dilorenzo Aí eu tava com Uns 800 mil coins sobrando O time montado Fiz o Dilorenzo Aí vendi umas forragens que eu tinha Uns umas paradas lá E comprei o Michael daí Eu testei ele, não gostei Ator pago, nunca caia com esses ruins Mano, pior que esse cara não era ruim não, mano Pela gameplay dele ali Dava pra ver que não era ruim não, tá ligado Só que eu acho que ele Tava desconcentrado Ele tava muito confiante E ao mesmo tempo desconcentrado Fala, Caleri Era pra ter sido de primeira Mas o jogo não entendeu Tentou dar um super chute Ele tá na 4, 1, 2, 1, 2 Nossa, essa formação insuportável, né E sem dúvida Tava 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 Opa, juizão Juiz? Caralho, juiz, não deu falta não, viado Mano, eu dibrei o cara, o cara socou a perna da menina aqui, mano O pássaro era lá embaixo nela, mano Ih, será que ele chega? Não chega, né? Meu Deus, que bate e rebate Pô, meus jogadores, tudo coisado Não sobra pra ele, não Olha, já conseguiu cabecear ainda Ui, quase gol olímpico Ô, esse Lewandowski está me tiltando, hein, truta Ô, juiz Mano, de novo? Que porra é essa, cara? Mano, de novo? Segunda vez, mano De novo eu dibro o cara Ele passa o rastelo na menina E não é falta, velho Meu Deus, que jogo ruim, viado Quer ver que não vai ser de novo? Caralho, mano Caralho, o cara vai sair com a bola ainda Depois de ter passado no meio de sete jogadores Meus atacantes tudo no impedimento Tive que mexer o goleiro Senão ia tomar Mano, não estava impedido Ele já tinha voltado, velho Pô, esse jogo, esse juiz é muito ruim Na moral, velho Nunca vi um FIFA com um juiz tão ruim Nossa senhora Um pouco escriptado Um pouco escriptado o game Acho que não ia dar falta de novo Dayong é muito bom, mano Pelo amor de Deus Uh, puxei os outros zagueiros Aí é foda Marquei mal agora Tô tocando mal E marcando mal agora também, né Não quis chutar de direito Não consigo mexer meu goleiro Um, puxe Vamos lá. O jogador nem pula para fazer o gol. Ele estava no primeiro pau. Ele era só empurrar para dentro. Ele só faz assim com a cabeça. De uma má vontade. Um ano de OAB. Não aguento mais advogar. Queria ser streamer. A profissão dos outros sempre parece melhor. Acabei de fazer o DM do herói. Tirei o Zé Roberto. Nice. Tiro aqui no Hiro. Gomes. Vale 60k. No mercado. Ele não é muito bom. Ah, que demorinha gostosa. Ih, que golaço. Mais um vibrador bom aqui, mano. Ó. Que golaço. Opa. Ganque do Carpe. Fala, Carpisada. Como é que estamos, rapaziada? Carai, viado. Não consigo fazer nada, mano. O cara está dando a vida aqui, velho. Meu jogador todo troncho, velho. Meu senhor da glória. Olha, se dá o bote, não fica com a bola. Porra, está foda hoje, hein? Hoje não, né? Nesse jogo aqui, tem uma tristeza. Pelo amor de Deus. Vou começar a fazer esse drible aí também, que o cara está fazendo toda hora. Aproveitar que ele está dribando. Não toma o drible do Michael. Que coisa feia, caralho. Então, toma. Então, toma. Já que é para dribar, vamos dribar então. Então, toma. Esse jogo eu já perdi mesmo? Eu sei fazer isso aí também. Toma, então. E aí, carpe. Bom descanso aí, meu guerreiro. Opa, caiu no pé do Lewandowski. Segura o drible do Lewandowski. Ah, que isso, juiz. Isso aí não é falta, não. Não. Então, toma. Pega o Lewandowski driblando. Caralho, parece uma geladeira. Processo de mudança de casa. E aí, o que acontece? Ih Ih, tá doidinho pra entregar ele Ih, ai, caralho, foi previsível, né Devia ter dado mais um drible Tá doidinho pra entregar ele O Deung tá morto, vou botar o Cavara ali Pra pegar mais um atacante Bota o saco aqui no lugar do Lewandowski É mais duro que meu pau Deixa eu aumentar a pressão aqui Eu já tinha mudado esse bagulho pra contra-ataque Por que que não Minha tática resetou de novo, mano É que jogo ruim, viado Toda vez que eu reinicio essa merda A tática reseta, cara Hum Ai, caralho Ai, caralho Não ando Ai, caralho Foi nada, juiz Que isso, porra Caralho, juiz bandido do caralho, mano Porra, tu errou essa falta Tu é muito ruim Será que eu perco pra você ainda? Vai botar um corridão aqui pra Hanson É, não tem como ganhar um bote do Não tem como ganhar um bote do Haaland, né, mano Meu zagueiro chega lá, dá o bote e fica parado Eles fizeram direitinho a física aqui do jogo, viu? Tá, tá boa Então toma, trivelinha Ui! Agora ele vai entrar em choque Agora esse maluco tá em choque Í! 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 O maluco deve tá puto, rapaziada Ui! Tá com perigo de perder ainda, hein? Quase! Ih, agora o perigo veio pra mim Ah, acabou O cara ganhou de 3 a 0 Achando que tava tranquilão, porra Tô dibrando pra lá e pra cá Tô humilhando o cara Aí do nada o cara vai lá e acha 3 gols 99 táxi Eu prefiro Uber, otário Tamo junto Pega essa viagem aí E tá pagando Alagomid, bom dia Alagomid, bom dia Ah, é, tinha arrumado uma tática Não sei por que a tática resetou de novo Ah, as instruções estavam certas Vai entender As instruções não estavam certas A tática resetou Já colocou Rodrigo no seu time Vou colocar assim A renda ali não tá rendendo muito não Vou colocar Ah, é, tinha arrumado uma tática Eba, mais uma dama Ué O jogador ficou paralisado Depois que ele pegou a bola Esse jogo tá muito mal feito, né mano Meu senhor O Michael pegou a bola Ali Estunou Cara, os caras tem muito O que arrumar ainda nesse game aqui Tá maluco Olha o Lewandowski na correria Ninguém pega não, tá Ui, papai Foi close isso aí Ixi, caiu no pé do varane Opa Opa Nossa senhora A bola tá Tá quente Não vai correr não, seu merda Quem viu o que eu fiz Deu um trombom aqui no Mano, daria pra colocar os adama de zagueiro Acho que o zagueiro, o adama seria um dos melhores zagueiros do jogo Na moral Olha, ele rouba muito a bola, velho Michael Por que você não chuta a bola pra onde eu tô chutando Que é lá pra lateral, meu parceiro Eu tô tentando chutar essa bola lá pra lateral Vamos chutar a bola lá pra lateral Meu Deus Meu Deus Meu Deus, eu mandei o varane passar Olha o varane, rapaziada Correndo lá Meu Deus, o varane tá dentro da área Ai, fui tentar virar o jogo lá no lateral O jogo tentou me roubar Mexi o goleiro Fui tentar mandar o cara passar, mano Mirei no varane Ah, era lá em cima, porra Opa, deu certo ainda Vai, Vini Eita Caralho, que trombaço Então toma Não marca o chute de trivela não Pra tu ver Vai de novo, leva Ai Ô, louco, juiz Isso aí não é falta, não? Olha o teu hino Olha o teu hino Ai Trolei agora, agora eu trolei Trolei na Markation Aí é foda, viado Ali era toque no leva de novo Marquei É nóis leva Ai, mano Como que você não ganha essa, bicho Ai, impedido Tava na mesma linha do Lewandowski, porra Como que é impedido isso aqui, juiz Que juiz ladrão, mano Oh, toquei pra cima, viado Ai, se bateu na dama ainda Ai, sai do impedimento, mano Esses atacantes lixo Não, era na menina, porra Ai, meu Deus Ai, me foderam agora Fiz, dei medo de rir, eu fiz Tirei o Gomes Ganhado Até a próxima E aí 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 É nóis, hein? Ah, esses vão estar impedidos. Meu Deus, arruma esse jogo! Empresa carniça, mano! Belo lançamento do curto ar. Aí faltou aquela paciência que eu não tenho nunca pra dominar, né? Caralho, eu tô rato. Tá insuportável, viado. Como pode, mano? O quê? O que aconteceu? Ele tava com a bola! Meu Deus! Mano, que jogo ruim, viado! Meu Deus, cara! Eu tava com a bola, eu fui tocar um passe forte e ele fez falta! Porque é o mesmo botão! Esses caras são muito gênios! Ai, obrigado, jogo! Mais um gol pro meu adversário aí por estupidez sua. Pelo amor de Deus, viado! Que desânimo que dá isso aqui! Ah, e o Turran ganha de todos os zagueiros também, né? Não adianta. O Turran é a lenda. Vamos todo mundo ficar assistindo o Turran jogar? É o jogo do Turran? Ia ser no verde, hein? Ai, beleza. Ninguém ganha no cabeceio aqui. O cara só lança por cima. É o Cavara ganhando do Maicon e o Turran ganhando do... do meu zagueiro. Ih, jogo maravilhoso. É o único jogo que os atacantes sempre ganham do zagueiro. Nossa, olha o domínio! Meu senhor, velho! Porra, se eu não tivesse errado a porra do bugador ali era gol. Ai, Valverdinho! Faz esse gol, Valverdinho! Uau, a Dama batendo o gol! Que delícia! Belo passe Que isso? Eu toquei pra cima, mano Ai, caralho, viado É até fazer, mano Nossa senhora, mano Que porra, velho Porra, tudo dá certo pro cara Que agonia, mano Mano, vê na live Onde é que tava apontado o meu controle E onde é que foi esse passe Ai, se foder, mano Que jogo ruim da porra, viado É a George, este zagueiro Ganhando do Ganhando coisa Ganhando Lewandowski Agora eu to tiltado Eu não consigo nem pensar em fazer jogada Eu quero correr pra frente Boa Lança no Tio Rando de cabeça, é isso? Vai Vai se foder, mano Que ódio que eu tenho disso Esse é o pior cara Que eu enfrentei hoje A noite inteira Tô perdendo de 3x1 Ele vai dar pênalti Meu Deus do céu Ele deu falta Meu pai do céu Meu senhor da glória Eu queria ver o replay dessa falta aqui Vou até ver Vou até pausar pra ver Eu queria entender essa falta aqui agora Eu subi Ele lançou a bola O meu zagueiro subiu pra cabecear Ah, de novo A mesma coisa, cara Meu Deus, mano Eu aperto o botão de passe E ele faz falta A tática Porque é o mesmo comando Velho Que jogo ridículo, cara No mesmo jogo A mesma coisa Mano, eu tomei 2 gols Porque eu vou dar um passe E o meu zagueiro faz falta a tática, cara Porque é o mesmo comando R1 e passe É brincadeira Ah, meu Deus do céu Não, faz mais um gol aí Descantei ele Vai, vai Boa, quase Aí sobrou Sobrou rebote ainda Vai se foder, mano Jogo manipulado de merda Olha os passes do Michael O Michael Meu senhor, velho O Michael a partida inteira Não acertou um passe, velho Olha, mais uma falta O cara vai tentar me dar uma carretilha E quem faz a falta É só eu, pô Meu Deus do céu Que jogo ruim Minha nossa senhora Tá maluco, velho Olha essa falta Olha a falta Que deu origem pro segundo gol dele Eu tava com a bola no pé Eu apertei R1 e X Pra dar um passe forte Pro lado Aí o meu O meu jogador Tira a bola do pé dele Olha lá Ao invés dele dar o passe Ao invés dele dar o passe Ele vai lá e puxa o cara Olha lá Eu peguei a bola e dei o passe na hora Ele vai lá e puxa E faz a falta Aí toma Aí o cara virou o jogo Aí aqui lógico Que tem que sobrar o rebote No pé do Brolin O Courtois tem que espalmar No pé do Brolin Ele pode espalmar pra frente Ele pode espalmar pra cima Ele pode espalmar pro escanteio Ali pro outro lado Mas não Ele vai espalmar no pé Só tem um jogador Tem quatro jogador meu na área E um dele E ele pode espalmar pra qualquer lado Pra frente Pra qualquer lugar Mas ele espalma no pé Do jogador do cara Tá ligado? E aqui A outra falta Que eu tava com a bola Aqui não tem o replay da falta Que eu fui cabecear E o jogador fez falta A tática de novo Porque eu apertei o botão de passe Toma Aí toma Três gols Perdi de 4x1 Pensei horroroso Jogo bom demais Tá maluco Esse leve é ruim Cara, eu vi um streamer jogando com ele O Lewandowski fazia 4 gols em 15 minutos Só que o cara sabia jogar bem, né? Eu falei Pô, esse Lewandowski aí Cabe no time aqui, hein? Termina de linkar a Rença Eu vou usar ele Agora ele fez um gol Não, dois Já fez dois gols aqui Mas é que eu tenho que saber Jogar com esses jogadores Mais reladeira aí, né? Isso que é foda Ai, que cofezinho maravilhoso Ai, errei o bugador E errei o time de verde O Lewandowski Se eu tivesse acertado Era gol, mano Tem pressão que tá impedido Tem pressão que tá impedido Tentei um super chute aqui, mãe Com essa quantidade de gente aqui Acho que não ia dar certo, né? Beleza O cara deu um Barrow skip turn Ele foi fazer linha de impedimento É isso mesmo? Fala do Lewandowski aí, seus merda Fala do meu Lewandowski O Lewandowski maravilhoso Acho que eu vou nele de novo, hein? O cara fica traumatizado já Exagerei Exagerei Beleza Bora, Vini Bora, Vini Bora, Vini Tu corre mais que ele, Vini Bora, tu é o The Flash, Vini Ai, ai, caralho Ai, vermelho Nossa, ele demora demais pra chutar, viado Acho que eu vou seguir aquela tática do FIFA Trade Que ele deu uma vez De só apertar o botão na hora que você vê a perninha do jogador levantada Ai, trolei Nossa, nice defesa, Courtois Bora, Vini Bora, Varane, monstro Hanson Não Ai, eu tinha apertado o botão de passe antes Eu achei que teria cancelado Ele fica com a bola ainda Jogou o lixo Legal, 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 legal Agora me explica como que ele ficou com a bola ali Pênalti, juiz Vai ficar com o passinho Vai ficar com o passinho, passinho pra lá, passinho pra cá Eu te fudei, porra Oh, meu pai do céu Oh, meu pai do céu Não sei se o anob é zagueiro, mano Não tô sabendo O que o cara intercepta de bola Tá de sacanagem, porra Ah, interceptou mais uma A tática é que timer de shot é não usar Sim, é bom mesmo Pô, acerta a maioria dos timings que eu dou, porra Tá me tirando Não para de correr não, filha Ai, meu pai Ai, que jogo ruim, velho Meu Deus do céu Que jogo horroroso, velho Ela tava correndo numa velocidade tremenda Aí, tipo Eu dei o lançamento pra ela Ela diminuiu a velocidade Como pode ser tão ruim, velho Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, cara Onde se passa, se viando Tudo sobra, meu Deus, cara Que jogo horroroso, velho Meu pai Ai, Vini Ah, era nossa essa bola, Vini Meu Deus Ele vai ficar com a bola ainda Meu Deus do céu, viando Que jogo horroroso Ele ficou com a bola de novo Mano do céu Que jogo ruim Que jogo ruim Meu Deus Obrigado, juiz Obrigado Ah, mano Ele tinha mexido pro outro lado E voltou, mano E deu tempo ainda Ai, se fuder, mano Atau Que jogo ruim Que jogo ruim Atau Que jogo ruim Então toma, vai tomar no cu Boa, sobra para ele Vai sobrar para ele de novo? Não sobrou dessa vez Mano, o que é esse Jorgino que está todo mundo usando? Nunca tinha ouvido falar desse porra Ele parece que tem as 5 estrelas de drible É o Router? E ele é meio campo? Nossa, que bola! Ah, ele mexeu o goleiro de novo, mano Não, não era para você não, filho Ai meu Deus Pedido, pedido, pedido Na trave, que delícia Botou muita força, bebê Não fica puto não Se ficar puto é pior Vamos acalmar o jogo aqui, né? Meu Deus, que jogo horroroso, viado Ele joga de meio o atacante Pô, ele está muito bom, então Ele é forte, né, mano? Vou dar uma olhada na carta dele Não, o Router que nem entra no meu time Não usa o MEI Deixa eu ver a cartinha dele E ele dribla bem também, né? É esse aqui? Não Angel Gomes Giorgino Router Ele é 5'5, caralho, mano E é canhoto Ah, só joga de meio Atacante Que tristeza Olha, tem 94 de força É por isso que é difícil Tomar a bola dele, mano Ele ganha Dividida, tudo O homem é um cavalo, viado É isso De atacante Ele rende O brother meu Fez um gol em mim Com ele Metendo 2 chapéus Ah, 5 de estrela Qualquer um, né? Qualquer jogador Fica bom Para driblar 94 de força Ah, passar ele Passar bem até O chute dele Que deve ser horroroso, né? Mas nesse jogo aqui Todo mundo chuta horroroso Olha, tem o passe guiado Branco ainda Novadeza Olha a lista de transferência Olha o dinheiro Entrando, rapaziada 4 mil no Cavani Caralho, viado Eu fiz 130 mil no total Vendendo esses jogadores Argentinos fedorentos E vamos que não vendeu Aqui, vou relistar de novo E 130 mil Só de jogador argentino Que eu tinha no clube Que delícia Ele é god Para linkar com o Dembélé em form O Dembélé faz ponto e meio Também, né? Não entra no meu time Pô, na moral Se eu colocar outro lugar Outro cara no lugar Do Do Lewandowski Aqui, acho que o time Melhora, velho Se eu colocar outro Atacante rápido O Lewandowski Tá uma travada Nas minhas play Fora a Hansen É, o foda da Hansen É O foda da Hansen Que é linkar, né, mano? Para linkar com a Hansen é fácil É lógico Se você tiver com a... Só que o problema é que as parceiras dela São tudo fedorentas Tirando a putela Só que a putela Não, porra Não gosto de jogar com ela De MC Porque Ela de MC E nada É a mesma coisa Ela não defende nada Viado Ela é muito fraquinha Faz umas aulas com a Teca Você acha que eu tô precisando Teca De umas aulas? Eu já consigo chegar na divisão elite Assim Ele não usa nem o L2 Para ganhar a dividida Olha lá Você tá jogando bem demais Aí, porra Deixa eu dar uma mijada Aí, porra Deixa eu dar uma dica Olha lá Deixa eu dar uma chapa Obrigado. 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 Vocês falaram do... Vocês falaram do Coisa aí, ó. Do jogador, ele tá aí de novo. O Ruter. O Chacal tá ganhando? Não sei. O Chacal tava igual eu, só tomando fumo. Caralho. A minha tirada de bola virou um passe pro cara, tá maluco? Que bola pro Michael. Ah, a bola não foi tão boa assim não. E agora eu tô sem lateral. Opa, mas aí foi muito precoce. Aí eu fui precoce em ter passado aqui. Ih, você devolveu a bola pra quem? Eu derrubei o jogador lá. Ha, 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 ha. Violência. Tu vai querer mesmo disputar com o Michael? Tu vai querer mesmo disputar com o meu Michael? E ganhou. Caralho. Ganhou duas vezes ainda. Só pra não deixar dúvida. Deu um golpe de Karate aqui, já que não tem jogo, não tem juiz na sapo desse jogo mesmo. Então foda-se. O Lewandowski, como sempre, na banheira. Caralho. Agarra isso aí, Kurto. Agarra isso aí. Agarra isso aí. Oh, na moral, viado. Não vou conseguir sair do meu campo de defesa não? Não foi nada, juiz. Ah, que isso, mano. Que juiz bandido. Olha lá, já está selecionando Aquele demônio daquele jogador lá Boa, Hanson Ô, juiz, isso não é nada Juiz, o cara quebrou o Vini Júnior, juiz Vai, leva, de primeira O Vini Júnior no verde Que golaço Como é que é, Lucas Gomidi? Repete aí, por gentileza Fica driblando aí, que eu já Meto o carrinho nessa porra Fica pra trás aí, otário Ô, juiz Caralho, tuta O passe era no O passe era no lateral lá, né Que eu mandei passar, mas o jogo entendeu Que eu queria passar pro Lewandowski de novo Que tava impedido de novo, como sempre Uma hora ele melhora Opa, não foi nada O quê? Isso aí é falta agora? Ai, tentou sair, otário Ah, mano Ô, bicho, você tem que ir com o desvolante, cara Na moral Porra, tá atacando aqui Quando eu volto tocar a bola pro meu ataque Tem sete caras lá, porra Beleza Sabia que você ia fazer isso Ah, aí é foda É muita sobra Meu Deus Vou jogar na calma Rapaz do senhor aqui agora Caralho Caralho Que jogo ruim, mano Eu perdi a seleção do Lewandowski Meu Lewandowski tava selecionado, velho Ele ficou parado do lado da bola Ih, quis tocar demais aí Aí mamou, meu parceiro Hum, aqui era ali um triângulo, velho Vai, Theo Vai, Theo Alcança Vai, Securto Ah Saímos na hora certa Pedidinho Caralho Vira um passe pro atacante dele Os atacantes dele não ficam impedidos, né Isso que eu fico impressionante Cruzou bem, cruzou bem Hum Mano, era pra ter dado um heel to heel Ele deu uma Ai, que jogo ruim Ô, meu dedo que é gordo demais Ele vai ficar com a bola ainda Porque o jogador Tá no embalo Vai, pra ter dado um heel to heel E eu dei a pedalada Nossa, esse passe Deu certo ainda Não sei como Uá Mano, olha na live Onde tava meu cursor Meu cursor tava apontado lá pra cima Lá pra Rensan Ele dá um passe pro Lewandowski Embaixo Puta que pariu Que jogo horroroso, mano Dá pra nascer um FIFA pior que esse Esse é o pior jogo da história Depois de LOL, é claro Tá no embalo Porra, bota mais alto esse passe aí. Você não acha que tá... Tá muito curto? Caralho. Ai, Lewandowski é muito duro, viado. Eu sei, mano. Agora eu tentei trabalhar a jogada aí, ó. Fala dele. Puta que pariu! Mano, ia ser um golaço, viado. Ai, acerta esse passe, filha. Aqui, de novo, ela é... Era L1 e triângulo, né, mano? Aqui era só um passinho safado pro Valverde. Aqui eu vou devolver a bola de novo pra ele. Aí ele vai devolver pra mim. Aqui eu mandei o Lewandowski passar, ninguém acreditou. Vou mandar no Valverde, escoro pro Lewandowski. No Vini. Tava impedido. Vai variar. Ih! Ih! Que golaço! Sentiram o bugador do Vini ali ou não? O que é isso, viado? O que é isso, viado? Meu Deus, olha o passe do Courtois. Que golaço! TavaES geograph��. Tava. Tava. Sim. Tava. 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 Tavaarten. Tava. Ajuda na marcação aí, Rafael Vamos progredir o negócio Caralho, Rafael, tu é muito ruim, viado Boa, Michael Boa, é nóis, é nóis Mas que é nóis ainda Ransom? Boa bola, boa bola Ah, errei Olha, ele jogou fora Vai que tá Ué, mas não era esse cara aqui que ia me amassar, que eu não ia ter chance Entendi, cadê o Lucas Gomides? Cadê o Lucas? Ah, esse cara aí joga bem, você não vai ter a mínima chance Era esse cara aqui que ia me amassar? Você jogou bem, Burgos, parabéns Eu sei Ele entende de LOL, Gordão Tá certo Tá me dando vontade de fazer, mano? Esse Lewandowski aqui ó, tá me enrolando Tá travando meu time Acho que eu vou fazer isso aqui, mano Vou botar o Rafael Leão ali na frente Nossa, Vini Júnior e o Rafael Leão na frente Acho que dá uma correria bacana, hein O que tu fez pra meter esse level, Vini Júnior? Vendi o de Natal Acho que dá uma correria legal aqui, hein Rapaziada Por que não fez o de Lorenzo pra linkar o Cavara? Tá na mão, meu parceiro Mais alguma coisa ou não? Tá na mão, meu parceiro Ele não joga de zagueiro? Quem, o Maicon? Não GLD e MD só Não, a coisa do de Lorenzo Seria uma boa, né? É, se eu jogar esse time aqui Se eu jogar com esse time aqui Só a Hansa fica com dois de Química, né? Mas eu perco um bocado Perco um bocado na lateral, né? Opa, dá pra ganhar umas coisas aqui no Maicon, hein Dá um milhão Nossa, bem que eu paguei 950 Vai tirar 5% Vai dar 50 mil, né? Só não vou perder com ainda Vou testar o time assim, vamos ver Não acho que o de Lorenzo é tão pior que o Maicon assim Ah, eu acho Nossa, o Maicon é muito melhor É, eu acho que o Maicon é muito melhor Então, eu acho que o Maicon é muito melhor